Fala aí pessoal, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje é um vídeo diferente aqui, galera. Tenho uns avisos pra dar pra vocês aqui e vou atualizar meu setup e mostrar pra vocês como é que tá aqui. Eu fiz umas mudanças aqui, coloquei essa tela aí do lado direito aí como vocês podem ver. E tirei um neon do meu computador também, tinha uma luzinha a mais ali azul. Pra quem assistiu o outro vídeo onde eu mostro meu setup. Deu uma mudada aqui. E essa cadeira também eu coloquei ela, a minha outra tá no quarto lá. Porque essa daqui ela tá dando um apoio melhor nas costas. Bom pessoal, vou direto ao vídeo aqui pra mim não me enrolar. Deixa eu puxar essa cadeira aqui. O pessoal que pediu pra mim, eu falei numa live stream que eu tinha uma placa de vídeo aqui, bem-vindos novinha. Essa aqui é a 970 que eu comprei. Então, quando eu comprei ela, o que aconteceu? A 750Ti em mim eu coloquei no PC da Patrícia. E o da Patrícia eu guardei. E o PC da Patrícia, galera, tinha pouco uso. A placa de vídeo dela tem o que? 5, 6 meses de uso. Tirar a 970 daqui, ó. Essa aqui foi que eu comprei. Eu ganhei benzela de presente de aniversário da Patrícia, né. Eu tinha um dinheiro guardado na poupança. E ela deixou eu comprar. Esse cachorro vai latir, eu vou ter que cortar essa parte. Cala a boca! Bárbara! Bom pessoal, voltando aqui, os cachorros começaram a latir, eu tive que fazer um corte. Então eu ganhei essa placa de vídeo aqui de presente da Patrícia. Eu tinha um dinheiro na poupança, ela deixou eu comprar de presente pra mim. Pera aí, Raíssa. Minha filha tá... Pera aí que vocês já vão saber por que que ela tá. Então eu coloquei ela no meu PC. É uma placa muito boa. Deixa eu colocar ela de lado aqui. E galera, o que eu quero falar pra vocês é o seguinte. Eu tenho essa 750 aqui. E eu tô pensando em fazer uma rifa dela no canal. Por que uma rifa, galera? Porque no momento eu tô sem dinheiro pra comprar outro fone. Pera aí que eu já vou abrir ela. E os meus dois fones, o OO... Deixa eu pegar aqui pra vocês verem. Olha a situação que tá meu fone. Tá todo remendado aqui com fita. O fio aqui já tá curto. E não tá saindo mais áudio aqui, não escuto mais. Então quando eu vou jogar, quando eu vou gravar pra vocês um vídeo aí. Eu tenho que usar esse daqui no pescoço pra falar. E aqui dali pra escutar. Esse daqui é da Sony, é um 7.1. Ele simula um 7.1. E também tá bem baqueado, galera. Se vocês olharem aqui, tá bem zoado, ó. Tudo sujo, tudo arrebentado. Faz mais de dois anos que eu tenho esses dois fones. Como eu tô sem dinheiro agora, galera. Porque eu fiz aniversário da minha filha também. Pera, filha. Recentemente. E comprei também essa placa de vídeo. Eu também tenho, tá? Você tem o quê? Eu também tenho. Ah, é. Foi a Raíssa que me deu também a placa de vídeo. De presente aqui. Ela tá insistindo que eu falo que foi ela que me deu também. De aniversário. Então, galera. O que que eu pensei? Já faz dois meses que eu tô ensaiando esse vídeo aqui. De fazer, tipo, uma rifa dessa 750. Pra vocês aí. Aí eu quero sugestões aí. De valor, né. Eu ia vender ela pra um amigo meu. Vou abrir ela aqui pra mostrar pra vocês. E eu continuo falando. Pera aí. Bom, pessoal. Voltando aqui. Como vocês podem ver aqui, eu tirei ela. Tava no plastiquinho aqui. No plastiquinho bolha também. Deixa eu deixar isso aqui pro lado aqui. A placa de vídeo é essa daqui, galera. É uma 750. Era uma plaquinha muito boa. Vocês podem ver que ela tá novinha aí, ó. Não tem nem poeira. Não tem nada. Ela quase não usou essa placa de vídeo, galera. E... Ai, vou colocar aqui. Esse daqui é o CDzinho que vem com ela. E o manual. Eu ia vender ela pra um amigo meu por 500 reais. Só que aconteceu o seguinte, galera. Ele só vai ter dinheiro daqui dois meses. Então, eu resolvi num... Ver se dá pra fazer uma rifa. Alguma coisa no canal aí. Pra também ver se alguém ganha, né. Aí eu quero que vocês dão sugestões aí, galera. De valores, né. Que vocês acham justo uma rifa aí. E... E quantas pessoas participar. É... Eu nunca tive sorte com esse bagulho de rifa, não. Já vou adiantar. E também se não der certo, galera. Se tiver muito poucas pessoas querendo participar. Eu não vou fazer. Vou vender ela particular mesmo. E vou comprar um microfone pra gravar aqui. Um microfone de mesa. Eu ia vender ela por 500 reais pro meu amigo. E ele... Tava certo pra ele ficar. Só que ele... Ele teve um imprevisto lá. Ele só vai ter dinheiro daqui dois meses. Se eu não fizer a rifa e não vender, daqui dois... Calma, filho. Pode falar oi. Fala. Ela quer falar oi aqui, galera. Então... É... Se não der certo aí, a rifa. Eu quero que vocês dão sugestões aí de... Como que eu posso receber esse dinheiro de quem vai participar. Eu pensei aí em 10 reais a rifa. Um valor, acho que não é tão caro. É... De 10 a... 10 a 20 reais, sei lá. Vocês dão uma sugestão aí. E aí eu faço um levantamento pra ver quantas pessoas vão participar aí. Pra ver se dá pra fazer esse sorteio dessa praca de vídeo aqui. Beleza? É... É... Esse dinheiro é pra investir no canal, galera. Eu não tô precisando de dinheiro. É... Nunca que eu ia vir aqui pedir dinheiro pra vocês. Pra mim. Pra minha vida particular aqui. Pra mim... Comer lanche, passear com a minha família. Tá sossegado. Eu tenho dinheiro pra isso. O que eu não tenho dinheiro no momento, galera. É pra ir lá e comprar um fone. Ou um microfone aí de 200, 300, 400 reais. Por isso que eu tenho que vender essa praca de vídeo. Se não, eu até faria um sorteio aí, galera. Se eu tivesse... Um dinheiro guardado, não tivesse precisando. Sem cobrar nada de ninguém dessa praca de vídeo. Como vocês podem ver aqui, galera. Eu coloquei esse monitor do lado aqui. Pra fazer live stream. E isso que vocês estão escutando P.I.L.Hack. Que eu vou mostrar. Que vocês tanto pedem pra eu me mostrar ele. E agora ficou bem bacana. Eu posso aqui... Deixa eu descer aqui. Eu posso... Olha lá. Eu clico aqui pra abrir o Google. O Google abre ali, ó. E... Se eu subir o mouse... O mouse, conforme eu subo ele aqui, ó. Tá vendo? Tá aqui. Vou subir e ele já sai lá na outra tela. Olha lá. Agora eu tô controlando ele na outra tela. E... É muito interessante isso aqui. Que eu posso ler os comentários nesse monitor. Enquanto eu jogo nesse. Só que, galera. Live stream tá muito lagado pra mim. Porque eu não tenho nem dois de upload. Tô chegando 1,800 de upload. Então tá complicado pra mim jogar e transmitir, né? Fica muito lagado. Eu vou ver se eu consigo aumentar meu upload. Pra fazer mais live pra vocês. Bom, galera. Antes de eu mostrar o hack aqui. Minha filha tá muito ansiosa. Eu vou liberar aqui o espaço pra ela aqui. Deixa eu colocar essa placa de vídeo aqui do lado. Ela vai fazer aqui um unboxing. Senta aqui, filha, na cadeira. Então... Porque todos os dias 5 eu compro pra ela um... Um Kinder Ovo. Um Kinder Ovo. E aí ela abre todos os dias 5 um Kinder Ovo. E já faz tempo que ela tá pedindo pra mim filmar ela abrindo o que ela quer que põe no YouTube, né? Então vai lá. Fala oi pro pessoal. Oi, pessoal. Hoje eu vou fazer um vídeo de abrir esse ovinho. Vamos abrir? Fala pro pessoal o que que vem dentro. Tem um ovinho. O que mais? Não vi ainda. Ah, dentro do ovo vem sempre um... Lichinho. Um... É um negocinho. Esse daqui é o que veio mês passado. Mostra pra eles. Ó, esse veio... É um... Lichinho. Que ele mexe a cabecinha porque você roda. Ah, que lindo. Vem aqui, papai. Abra. Deixa o pai ver como é que abre. Lichinho. Quase quebrou, mas abre. Ah, que você tirou mês passado? Ih, tirou repetido hoje, né, pessoal? Fala pra eles. Esse é um coelhinho. Ah, esse é coelho e o outro era qual? Que eu quero coelho. Ah, era, né? Ah, bom, agora você tem dois, né? Tem que falar pra mamãe escolher outro no próximo. Mamãezinha e um papaizinho. Mostra pro pessoal o coelhinho que veio de pertinho. Ah, que legal, né? Então dá tchau pro pessoal. Fala que o vídeo de hoje foi isso daí. Opa. Eita, você tá desastradinha. Dá tchau pro pessoal. Tchau. Fala muito obrigado. Muito obrigado. Dá licença pro pai. Agora o pai vai mostrar o... Agora eu vou mostrar pra vocês, galera, o famoso hack aqui. Que é o Álvaro. Quem é antigo no canal, conhece ele como hack. Porque um amigo meu, Guilherme Negrini. Um abraço, Gui. Pra você e sua família. Hoje eu vou mostrar aqui o Alvaro. Ixi, tá meio bagunçado a minha sala ali. E ele fica nessa gaiolona aí, galera. E ele não fica aqui do meu lado. Ele fica na cozinha. Às vezes no canto da sala. E ele é muito inteligente. Dá beijinho, ó. Dá? Dá beijinho. Ó. Ele é muito inteligente. E ele é muito apegado a mim. Ah, obrigado, filho. Vem, dentinho. Vem. Olha só, galera. Esse é o Álvaro. Minha mulher fez barulho aqui. Esse é o famoso hack aí, que ajuda eu nos gameplay. Por que que a galera fala que ele é hack? Porque ele começa a piar. Só que, galera, ele começa a piar... Quando eu começo a falar muito. Porque ele escuta a minha voz. E aí ele começa a piar. Porque ele não pode escutar a minha voz, porque ele fica doidinho. E ele fica querendo que eu abro aqui pra ele. Vai lá, filho. Então esse daí é o Álvaro, galera. É o... A gente chama ele de hack. Então o Guilherme colocou o apelido nele de hack. E ficou apelidado como hack. Ele é um ergapone. É um passarinho muito inteligente aí. É ele, Álvaro. Dá beijinho. Ele beija no nariz. Ele dá beijinho na boca. Ele vem no ombro. É... O que mais que ele faz? Ah, ele é muito carinhoso. E ele é muito apegado a seres humanos. Principalmente a mim, né? Se outra pessoa vai pegar ele, ele... Ele pica. E... Quando ele morrer, vai... A gente vai ficar muito triste. Porque... Ele é muito especial esse passarinho. Então é isso aí, galera. Esse é o famoso hack aí. Vocês estão me cobrando pra me mostrar em vídeo aí. Tá aí, Guilherme. Que você pediu tanto. E pros inscritos que pediu também. E... Falando sobre a Riffa. Deixa aí sugestões aí. É... Como que eu posso receber... É... Esse valor. Vamos ver o valor que eu vou colocar. Deixa ali em cima. Dá mesmo, Guilherme? Daí, deixa eu te dar. Obrigado. Daí, dão sugestões aí. Daí a gente vê como que a gente faz aí. Se vai dar certo ou não. É... Se eu vou fazer mesmo a Riffa, eu vou criar um... Um Skype. Ou um Facebook, sei lá. E vou... Vou adicionar todos que vão participar lá. Pra gente ver certinho. E o sorteio vai ser em live stream, ao vivo. Pra não ter cambalacho. Eu vou ver um jeito de sortear mais seguro, né? Pra... Pra valer a pena. Eu acho que vale a pena, galera. Porque... 10 reais, se for 10 reais. É um valor baixo aí pra você ganhar 500 reais. Só que assim, eu... Particularmente, eu nunca tive sorte com isso. Na verdade, uma vez eu ganhei, galera. Tem até no YouTube aí. Vou dar uma procurada. Se eu achar, eu coloco o link na descrição. E o... Eu ganhei um FIFA... Um FIFA 15. Eu comprei um FIFA 15. E concorri a outro FIFA 15. Ganhei numa live stream, ao vivo. E eu nem acreditei. Meu amigo Fábio aí, tá de testemunha, que eu ganhei. Aí eu troquei pelo jogo do Batman. Porque eu já tinha o FIFA, né? Então é isso aí, galera. Esse vídeo já se estendeu demais. Dá tchau, Alvo. Alvo, dá tchau. Esse é o hack, então, que eu uso aí. Minha filha tá fazendo barulho ali. Esse é o hack que eu uso aí nos gameplays. Porque ele começa a piorar pro inimigo que chega atrás ou na frente. Bom, já tá dando quase 15 minutos de vídeo. Esse vídeo vai ficando por aqui. Espero aí que vocês tenham gostado aí. Um abraço a todos. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo, galera. Fui. Vem, Alvo. Vem. Vem, Alvo. Vem. Obrigado.